Um artigo, cujo preço à vista é 210, pode ser comprado a prazo com dois pagamentos iguais. O primeiro no ato da compra e o segundo um mês após. Se os juros forem de 10% ao mês, qual o valor em reais de cada pagamento? Então vamos lá pessoal, vou montar aqui a minha linha do tempo. Legal? O que está acontecendo aqui? Você tem o valor à vista, que é 210, 210. E você tem a condição a prazo. Qual é a condição a prazo? Vou colocar aqui a linha do tempo. Primeiro pagamento no ato da compra. E depois um outro pagamento. Primeiro pagamento no ato da compra. E depois mais um pagamento. Um mês. Não é isso? O segundo pagamento um mês após. Então essa é a nossa linha do tempo. Qual é a jogada pessoal? O valor à vista equivale, né? As prestações descapitalizadas. O valor à vista equivale ao valor, ao somatório das prestações descapitalizadas. O que seria isso? Descapitalizadas. É você tirar os juros. A base da financeira é essa aqui. Você tem um valor. Você tem aqui o valor, que é o dinheiro. Vou explicar aqui rapidamente para vocês. Já até falei isso na aula passada. Você tem aqui o dinheiro. Se você quer aumentar o dinheiro, ou seja, colocar juros nele, você tem que multiplicar pelo fator elevado ao tempo. Ou seja, você está capitalizando o dinheiro. Quando você está aumentando, você está capitalizando. Agora, se você quer tirar os juros do dinheiro, você tem que dividir pelo fator elevado ao tempo. Ou seja, você está descapitalizando. Então você pode capitalizar. O que seria capitalizar? É você aumentar. Ou você pode descapitalizar. O que seria descapitalizar? Você diminuir. Tirar os juros do dinheiro. Então aqui, quem seria o valor à vista? O valor à vista seria o somatório das prestações. Seria igual ao somatório das prestações. Só que essas prestações sem juros. Ou seja, descapitalizadas. Então, qual seria o fator da taxa de 10%? O fator é 100% mais a taxa. Então, somando aqui, 100 mais 10 vai dar 110. É isso? Só que 110, na forma unitária, é a mesma coisa que 1,1. 110 dividido por 100 vai dar 1,1. Então, como é que a gente vai montar a nossa equação? Valor à vista, o valor à vista, não é o valor sem juros? Antes de abrir o berreiro, acompanha o raciocínio. Valor à vista é o valor sem juros. Então, 210, que é o valor à vista, vai ser igual ao somatório dessas prestações, só que essas prestações sem juros. Então, a prestação P, ela foi paga no ato da compra. Então, ela está sem juros. Beleza, não vou fazer nada. Agora, a outra prestação P, ela foi paga um mês após. Então, já rolou uns juros aí. Então, o que eu tenho que fazer com essa prestação, que foi paga um mês após? Eu tenho que descapitalizar. Ou seja, eu tenho que tirar os juros dela. E para tirar os juros, eu multiplico ou divido pelo fator? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. A prestação P, a segunda, ela foi paga um mês após. Então, ela está com juros. Então, não posso colocá-la ali na conta, dessa forma. Para ela entrar ali na equação, eu tenho que tirar os juros dela. Então, para tirar os juros, eu tenho que capitalizar ou descapitalizar? Em outras palavras, eu multiplico ou divido pelo fator? Coloca aí para mim. Bom, Marcão, se você vai tirar os juros, você vai descapitalizar. Em outras palavras, você tem que dividir pelo fator elevado ao tempo. Como foi o mês, vai ficar 1,1 elevado a 1. Não precisa colocar o 1 aqui em cima. Agora, ficou fácil, né, pessoal? Qual é a jogada aqui? Eu posso jogar o P para o outro lado, né? Precisa nem tirar o MMC. Vou multiplicar cruzado aqui para não ter gritaria. Vou jogar o P para o outro lado. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 210 menos P igual a P sobre 1,1. Quando não tem nada, subentende-se que é 1, aí eu vou multiplicar cruzado. Ah, Marcão, tirei o MMC. Beleza. Só que aqui não precisa. Olha lá, vou multiplicar cruzado. Vai ficar 1,1 vezes 210 menos P igual a 1 vezes P, que vai dar P. Distribui, senão tu se ferroi. Vai ficar 1,1 vezes 210 menos 1,1 P igual a P. Agora sim, letra de um lado, número do outro. Vamos lá. 1,1 vezes 210. O zero e a vírgula, eles se odeiam. Então, um mata o outro. Então, uma casa decimal equivale a um zero. Duas casas decimais equivalem a dois zeros. Então, um elimina o outro. Como aqui eu tenho uma casa decimal e um zero, o que vai acontecer? Eu vou tirar a vírgula e vou eliminar o zero. Ou seja, uma casa elimina um zero. Então, como ficaria ali a continha? Ficaria 11 vezes 21. Sim ou não? Esse cara, eu já vou jogar ele para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele troca de sinal. Então, vai ficar mais 1,1. Aí, zero trauma. Então, 11 vezes 21 tem que meter a mão na continha. Vou usar ali o quebra-quebra. 11 vezes 21. Quem é o 11? 10 mais 1. Aí, é só você quebrar a conta. 10 vezes 21, 210. 1 vezes 21 vai dar 21. Somando, vai dar 231. Deixa eu sair dali. Vai acabar cortando. Então, ficamos ali com 231 igual a 2,1P. Por quê? Está subentendido aqui o 1. Quando não tem nada do lado da letra, subentende-se que é 1. Então, aqui é como se fosse 1 mais 1,1. Então, 1 mais 1,1 vai dar 2,1. Então, P vai ser igual a 231 dividido por 2,1. Zero embaixo, vírgula embaixo, zero em cima. Então, se eu tirar a vírgula aqui de baixo, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero lá em cima. Então, essa é a continha que eu tenho que fazer. 2.310 dividido por 21. Marcão, eu não sei fazer essas contas. Cara, nem pega, nem faz a inscrição para o Banco do Brasil. Ah, Marcão, eu quero aprender. Pô, tem como eu mudar esse jogo? Tem. Se você quer um que reclama de tudo, que já se deu como derrotado, cara, nem faça a sua inscrição. Mas tem como mudar esse jogo? Tem. No final, eu vou indicar o nosso curso, onde ensinamos passo a passo como você deve estudar matemática e matemática financeira. Não tem como você aprender matemática financeira se você não sabe matemática básica. É impossível. Porque essas continhas aí, é tudo matemática básica. E você vai aprender com treinamento. Isso aí é contínuo. Tem que saber fazer. Agora você vai lá para o cantinho da prova, sem fazer barulho. E vai fazer a conta. 2.310 dividido por 21. 23 vai dar 1. 1 vezes 21, 21 para 23 falta 2. Já vou abaixar o 210. 2.210 dividido por 21 vai dar 10. Resto 0. Então, essa divisão deu quanto? 110. Então, qual é o valor de cada prestação? 110 reais. Então, gabarito, letra A.